Digamos que esses 10 búzios aqui sejam o que você precisa para ir para Disney ou ir para a cidade de Natal, ok? Digamos que cada búzios desse daqui é uma quantidade X de dinheiro. Com, vamos botar aqui, 2, 4, 6. Com 6 búzios, você vai para a Disney. Com 2, você vai para a sua cidade de Natal. E com 2, você quer ir para a Disney, né? Hum, rapaz, não vai dar. Antônio, você está sem búzios nenhum, Antônio? Então, eu vou te emprestar um búzios, tá bom? Aí eu vou no banco e falo, banco, me dá um búzios. Legal. Então, aqui, Antônio, esse é o seu búzios. Esse é seu, ok? Esse é seu. Legal. Agora a gente tem que pensar o seguinte, a gente quer, aqui é o banco, ok? Ela é o banco, então ela tem todos os búzios que a gente precisa. Mas ela vai fazer o seguinte, olha, eu não tenho búzios nenhum. Ela vai falar o seguinte, Conrado, faz o seguinte, eu vou te emprestar esse búzios aqui para você usar. Só que eu vou te cobrar um aluguel desse búzios. Então, no mês que vem, você tem que me pagar meio búzio. Não, meio não vai dar. Um búzios. Ele quer ir para a Disney. Só que ele não tem búzio suficiente para ir para a Disney. É porque ele tem dois, ele precisa fazer mais um e mais três. Exatamente. Exatamente. Diga. Eu vou gastar tudo isso daqui para estudar, aí eu consigo mais dinheiro estudando, e aí eu posso ir para a Disney. Exatamente. É uma excelente ideia essa. Mas o grande lance é, a gente sempre tem que pegar o búzios que a gente tem e a gente tem que multiplicá-lo. Porque quanto mais búzios a gente tiver, mais viagens para a Disney a gente consegue fazer. Ou para a cidade natal, ou investir, ou brincar. Não é verdade? Ela pegou tudo. Esse que é meu. Esse é dela. Esses são os seis dela. Aí agora, qual é o objetivo? Eu tenho seis e vou fazer três anos. Isso é um sinal. É um sinal que você vai para a Disney. Renata, eu estou colocando você numa enrascada. Ela vai para a Disney agora. Agora, o lance é, agora você entendeu que você pegou quatro búzios emprestados para ir para a Disney, só que você não pode gastar isso tudo, porque senão você não vai ter como devolver. Então, existe uma diferença entre você torrar o seu dinheiro, queimar na fogueira. Eu já fiz isso. Exatamente. Eu gastei uns 60 reais. Eu tinha 100, gastei 30 e agora estou com zero, porque eu tinha gastado 60. Isso, porque você gastou e não multiplicou. É. Então, o grande segredo é você multiplicar. O que ela está fazendo? Ela está multiplicando. Por isso que ela é o banco. Porque ela pega... Quanto que custa um búzio desse daqui? Um. Um búzio é de 5 a 10 reais. Umzinho desse daqui, tá? Vamos para... Quando você coloca numa pulseira, então a pulseira custa quanto? O fio da pulseira. O fio da pulseira custa... Mas só o fio? Só o fio. Porque você... A pulseira é o fio e o búzio. 5 reais, geralmente. 5 reais. Então, quer dizer... Esse búzio custa 10 e a pulseira custa 5. Então, a pulseira inteira custa 15. É isso? Sim, fora o lucro. Exatamente. Por quanto que você vende? Uma pulseira? É. Bom, agora mudou um pouco os meus preços, então geralmente é 10 reais. Ah, peraí. Não é uma coisa errada. Porque o búzio custa 10. Sem o búzio. Ah, sem o búzio. Tá bom. Uma pulseira com o búzio custa quanto? 20. 20. Então, o preço que você vende é 20, mas ela te custa 15. É. Entendi. Então, você tem aí um lucro de 5. Por pulseira. Por pulseira. E se você tivesse um lucro de 15 por pulseira? E você vendesse por 30? Seria melhor. Seria legal, exatamente. Vocês entenderam? Agora, o que ela está começando a pensar? Como que eu multiplico o meu dinheiro? Tem alguma diferença de preço se eu for de navio ou de avião? Tem. Tem muita diferença. Pensa o seguinte, pessoal. Isso é muito importante. Aí, talvez, eu possa pagar mais barato. Exatamente. Deixa eu juntar todos os búzios aqui. Daqui. Dá tudo aqui. Antônio, dá o seu também. Daqui. Ah, mas eu só tinha um. É, mas todo mundo vai dar. Então, olha só. A gente tem aqui 3, 6, 9, 12, 15, 17. Vou botar aqui. Deixa esses dois aqui. Guarda lá. Então, aqui a gente tem 15 búzios. Sim. Agora, pensa o seguinte, o que que demora mais? Eu ir para a Disney de avião ou eu ir de navio? Eu acho que demoraria mais ir de navio. Seria mais rápido de avião. Exatamente. Mas, mas meu pai já foi em avião, aí eu estava ligando para ele e não deu, por isso que era demorado mais ainda. É, é por aí, é por aí. Mas, pensa o seguinte. Eu acho que poderia ser mais demorado, porque poderia ter que, tipo, não sei. É, não sei. Então, olha só. A gente começou bem. Navio demora mais do que avião, certo? Porque o avião não pode voar e aumentar a velocidade, quanto o barco não pode ter a velocidade. Isso, porque está na água, não dá. Tem que esperar mais também. Agora, pensa o seguinte. Pensa o seguinte. Quando vocês ficam esperando muito tempo por alguma coisa, é chato? Sim. Você meio que só está pensando na coisa e você não tem mais nada para fazer. Exatamente. Pelo menos a maioria das vezes. Agora, imagina o seguinte. Se eu tenho um acelerador de tempo que faz vocês esperarem menos por alguma coisa, você valorizaria mais? Isso seria mais legal do que ficar esperando? Sim, só que gastaria mais dinheiro. Eu não conseguiria também meio que comprar as coisas lá. Não conseguiria comprar as outras coisas. Gastaria tudo. Mas olha só. Eu estou do lado de quem está vendendo. Eu posso falar o seguinte. Olha, você pode ficar esperando dentro de um navio e você pode ir mais rápido. O que é mais legal? Ir mais rápido ou ficar esperando? Ir mais rápido. Então, mais rápido vai ser mais caro. Entendeu? O trem que é mais rápido, é o trem que demora. Não dá para a velocidade. É só muita velocidade que o hotel tem para atrasar, para trabalhar e não cai bem longe. Isso, exatamente. Exatamente isso. Mas na hora que tem um trem na frente dele, ele bate, mas tem que vir para outro trilho. Sim. Legal. Então, olha só. Vocês entenderam? Sim. Aquilo que faz as pessoas serem mais felizes, custa mais caro. É mais caro. Exatamente. Então, eu acho que valeria mais a pena, mesmo tendo que demorar, ir de navio. Depende. Depende do... Se você está com muita vontade. Exatamente. Se você estiver com muita vontade, mais dá para esperar. Exatamente. Então, o que eu estou pensando é o seguinte. Bom, eu vou de navio... Exatamente. Vai de trem. Ou isso, que vai demorar mais ainda. Vai demorar mais do que navio. Logo, é muito mais barato. É. O trem é muito mais barato para pagar, mas ele pode chegar no serviço mais do que navio. Isso. E também porque seria difícil, né? Tipo, atravessar mais ou menos o mar com trem. É. Não por essa parte. Mas é isso aí. Seria impossível, na verdade. Olha só que legal. A gente chegou a uma conclusão aqui. Aquilo que faz as pessoas felizes, custa mais caro. Agora, eu falo o seguinte. O que faz uma pessoa mais feliz? Uma pulseira com um búzio ou uma pulseira com uma miçanga? Eu acho que um búzios. Porque, geralmente, a gente se sente feliz por coisas mais difíceis ou coisas que todo mundo usa por influência também. Exatamente. O que é mais difícil também custa mais caro. Está acabando. Porque a pessoa se sente especial. Nossa, eu tenho um búzio e mais ninguém tem búzios. Agora, imagina se a pessoa tivesse um búzios rosa. Um búzios vermelho. Um búzios... Se é legal. Exatamente. E se é legal, é mais caro. Sim. Entenderam? Então, olha só. Pode falar. Mas... O legal é que tem alguns navios que têm piscina. Tem essas coisas. Mas eu acho que seria mais caro. Mas mesmo demorando mais, tem mais diversão no caminho. É verdade. De avião. Exatamente. Por que os navios fizeram isso? Porque eles perceberam que não dá para competir em tempo. Porque o avião sempre vai ser mais rápido. Sim. Então, eles têm que colocar a diversão. Porque não dá para colocar a piscina no navio. E daí lá dá. Então, as pessoas hoje, algumas preferem fazer o seguinte. Eu vou de navio porque vai demorar mais, mas eu vou me divertir muito ao longo do caminho. Sim. E no avião eu não me divirto. Então, em alguns aviões no meio, tem alguns jogos, essas coisas. É. Tem. Porque o avião também demora. Demora pouco, mas demora. E as pessoas ficam impacientes. Então, qual é a... Tipo, eu fui para Portugal e também tinha isso. Legal. Porque Portugal é longe. Muito bom. Pois é. Diga. Eu fui para a Bahia e não tinha nada no avião. Tipo, a gente teve que levar nossas próprias coisas. Demorou três horas eu. Isso. Porque três horas é pouco tempo. E é barato. Para Portugal são doze horas, se eu não me engano. Putz. Entendeu? Agora, olha que legal. Então, olha só. Olha só que bacana. Então, a gente está chegando a algumas conclusões aqui. A conclusão de que se eu tenho o meu dinheiro, eu não posso sair gastando tudo. Porque senão, eu não vou conseguir de volta. Eu também. Exatamente. Agora, para eu multiplicar, como que eu faço para multiplicar? Eu tenho que... Calma, calma, Antônio. Calma, calma. Vou chegar lá, hein? Peraí, peraí. Como que eu faço para multiplicar? Eu tenho que transformar o que eu tenho de dinheiro em alguma coisa que as pessoas comprem e tenho que transformar em alguma coisa que as pessoas comprem pelo maior preço possível. Tipo, gastar em miçanga, aí você consegue multiplicar seu dinheiro vendendo mais caro. Exatamente. Mas e se eu compro um Búzios especial? Ao invés de gastar... Tipo, 20 reais. Custaria mais, exatamente. Ao invés de gastar com um Búzios que custa 10, eu compro um Búzios que custa 12, mas vendo por 40. Sim. Entendeu? Qual é o Búzios que custa mais do que esse Búzios de 10 reais? Qual é? O colorido. O colorido. Legal. Legal. E qual é a cor... Bacana. Qual é a cor que as pessoas mais gostam? As cores das acolhas. Com certeza o rosa. O rosa. Azul e o verde também. Legal. Porque realmente é a natureza. Legal. Agora imagina que você tenha um Búzios normal e um Búzios rosa. Por quanto você venderia a pulseira que tem o Búzios normal que você vende hoje? Eu não. 10 reais. 10 reais. E o Búzios rosa? 20. Mas qual é a diferença de custo entre o rosa e o normal? Você compra um rosa por quanto e um normal por quanto? Bom, o rosa seria de 5 a 10 reais e o normal seria 1 real, 3... Entendi. Então quer dizer, um determinado Búzio, o Búzio rosa, custa 4 reais a mais, mas você consegue vender a pulseira por 10 reais a mais. Entenderam? Ele é mais valorizado. Sim, porque a pulseira já está pronta e se você vender só uma, a pessoa não consegue criar uma pulseira. Então se você conseguir todas e criar uma pulseira, vai valer mais, porque a pessoa seria bem difícil de encontrar. É, na realidade é. Imagina que ela... Vamos definir duas coisas aqui. O quanto que custa e o preço para vender. Esse Búzios custa... Não, rosa. 2 reais. O Búzios rosa custa... 5 reais. Só que se eu coloco o Búzios normal numa pulseira, eu vendo a pulseira por 10. Se eu coloco o Búzios rosa numa pulseira, eu vendo a pulseira por 20. Sim. Então é melhor eu vender a pulseira com o Búzios normal ou vender a pulseira com o Búzios rosa? Com o Búzios rosa. Búzios rosa. Então olha que legal. O que a gente entendeu? Que para a gente ir para a Disney ou para qualquer outro lugar, a gente tem que ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante. Acostume-se com isso. É uma coisa importante. Agora, como que a gente consegue dinheiro? Trabalhando. Trocando algo por dinheiro. O dinheiro vem através da troca. Agora, horas de trabalho, eu fazendo alguma coisa, eu vendendo limonada, também troca por dinheiro, exatamente, aí depende. Agora, o trabalho que ela fez de transformar o Búzios em uma pulseira, exigiu horas de trabalho. Essa hora de trabalho é que faz a pulseira valer mais do que só um Búzios. Esse tempo de trabalho. Eu já tenho um menino, ela tem um modelo, eu gostaria de ter ele. O bonequinho, tá? É o meu mais velho. Digamos que custe aí cem reais. Tá que custa tudo isso? Tá bom, cinquenta, vai. Cinquenta reais. Digamos que custe cinquenta reais. Pensa o seguinte. Pensa que agora você pode vender pulseiras com miçanga também. Você vai comprar dela e vai revender para ele. Entendeu? Olha que bacana. Imagina que você compre uma pulseira que ela te venda por dez reais. Então você compra. Vinte e cinco. Exatamente. Você vende por vinte, que seja. Vinte e cinco. Então olha que bacana. Só que daí, ela vende a pulseira por dez reais também. Sim. E aí você vai competir com ela. Mas aí você pode falar o seguinte. Me vende por cinco reais a pulseira? Fala para ela. Você me vende por cinco reais? Vendo. Vende. Mas por que você vai vender por cinco reais para ela? Porque ainda assim você vai ter lucro ou não? Ou está no preço do custo já? Não. Você não vai ter lucro? Não. Então você não pode vender por cinco. Você tem que vender por mais. Para você sobrar algum dinheiro. Por quanto que você venderia? Por dez. O preço normal. Mas aí por dez ela não consegue comprar. Porque ela vai vender por dez. Ela vai revender por doze talvez. Como que vocês conseguiriam chegar num acordo em que você quer comprar para revender? Você vai revender por quinze. Só que ela quer te vender por dez. Então você não pode comprar por dez. Você pode comprar várias pulseiras. Imagina que ela te venda por dez e você venda por vinte. Tá. Ela está ganhando dinheiro e você também. Sim. E agora você está ganhando dez reais em cada venda. Só que o bonequinho custa cinquenta reais. Quanto você vai precisar vender? Isso eu não sei. Não, você sabe. Olha só. Custa cinquenta reais. Cada pulseira você ganha dez, né? Porque você comprou por dez e está revendendo por vinte. Então em cada venda você ganha dez. Se o bonequinho custa cinquenta, você vai precisar de cinco. Cinco pulseiras. Então você vai comprar cinco pulseiras por dez e vai revender por vinte. Entendeu? Agora pensa o seguinte. Você conhece gente que compraria por vinte reais a pulseira? Na escola, na família. Você não conhece? Então você vai ter que procurar gente para comprar essa pulseira. Não é verdade? Se não, você não vai conseguir vender. É verdade. Como que você acha seus clientes? Porque eles compram a pulseira. Bom, geralmente são pessoas de até mais ou menos vinte e nove anos. Então pessoas de até vinte e nove anos que você acha pelo Instagram. Pessoas que não te conhecem te encontram no Instagram e compram. Ou pessoas que são de longe que se conhecem de relance. Legal. Então olha só que legal. Vocês usando o Instagram vocês podem mostrar a pulseira ou qualquer outra coisa para qualquer pessoa. Aí você pode postar tipo eu não acredito que dê mas tipo no país inteiro. Isso. Você pode postar no Instagram. Sim, exatamente. Eu tenho muitas perguntas mas tem um especial que é importante. Como que a gente sabe que a gente deve continuar não desistir e o que a gente pensa na hora o que a gente tem que fazer quando a gente pensa em desistir mesmo? Excelente pergunta. Todo mundo em algum momento pensa em desistir. É normal. Normal. Mas o que difere as pessoas que vencem daquelas que perdem não é a capacidade a inteligência o dinheiro a altura não é. a única coisa que separa aqueles que vencem e aqueles que perdem é que os que perdem desistem. Os que vencem nunca desistem mesmo pensando em desistir o tempo todo. Agora a pergunta é como não desistir? É muito simples. Você quer ser uma vencedora ou você quer ser uma perdedora? É só não desistir. Todo dia a gente tem que se perguntar o seguinte eu quero ser um vencedor ou eu quero ser um perdedor? Vencedor. Ok. Então eu não vou desistir. Quero ser um vencedor ou um perdedor? Vencedor. Então eu não vou desistir. Acabou. Diga. Se a gente não desistir a gente pode continuar e um dia a gente ganha. Isso. Exatamente. Tem uma frase que é as pessoas não falham elas desistem. Se você não desistir você vai ganhar e não vai falhar. Tem uma outra frase que eu gosto que é o seguinte é impossível vencer uma pessoa que não desiste nunca. É. Impossível. Impossível. cada dia fica melhor. Exatamente. Sempre, sempre, sempre é muito mais fácil desistir do que continuar. A maior parte das pessoas desiste porque é mais fácil. Aquela pessoa que vence a si mesmo todo dia todo dia vence a dúvida todo dia vence a vontade de desistir todo dia vence a vontade de não fazer nada. Aquela pessoa que todo dia se vence ela vence todo mundo porque as pessoas não conseguem se vencer a si mesmas. entendeu? Boa, 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 boa. Diga. Eu tenho duas perguntas. Eu não sei se meio que dá na mesma mas a primeira como que eu posso multiplicar meu dinheiro? Legal. Você multiplica o seu dinheiro primeiro. Você não multiplica o dinheiro deixando ele parado. O dinheiro parado ele não é nada. Ele é tipo um copo d'água ele não faz nada. tipo dinheiro parado na poupança. Isso. Poupança até rende alguma coisa mas é quase nada. Fora os juros. Exatamente. A inflação come o rendimento da poupança. Agora o lance é o seguinte então a gente tem que usar o dinheiro para multiplicar o dinheiro você tem que usar ele você não pode deixar ele parado tem que usar. Agora as escolhas de como você usa o dinheiro é que faz com que você ganhe mais ou perca tudo. Então o mais importante é a sua capacidade de escolher o que fazer com ele e pode por exemplo ler um livro que vai te ensinar algo que você pode vender por exemplo da aula particular de matemática e aí você vai lá estuda e começa a cobrar pela aula particular quer dizer você aprendeu algo você investiu em você mesmo ganhou uma habilidade e você também consegue ganhar dinheiro e aprender uma habilidade que vai te ajudar a multiplicar o dinheiro e ganhar mais dinheiro exatamente agora o lance é quando a gente investe o dinheiro para aprender uma habilidade a habilidade que a gente vai aprender também é importante sim agora sabe qual é a melhor ou as melhores habilidades para a gente aprender são duas são duas a primeira aprender a vender essa habilidade é muito importante porque qualquer coisa que você tem na sua mão você consegue fazer dinheiro com ela porque você aprende a vender sim né e a segunda habilidade é aprender a lidar com o dinheiro que você ganhou vendendo se você tiver as duas habilidades cara você está muito bem porque você sabe fazer dinheiro e depois sabe lidar com o dinheiro que você ganhou e aí você com esse dinheiro você investe em outras coisas para fazer mais dinheiro ainda e você sabe lidar com esse dinheiro e vai multiplicando e você sabe com o que gastar qual parte de gastar com qual coisa exatamente diga é isso aí então essa pessoa tem uma habilidade que é cantar e deixou ali um potinho para as pessoas pagarem por ela estar cantando daí as pessoas vão jogando porque isso torna as pessoas mais felizes aquilo que torna as pessoas felizes vende mais é por isso que a Disney vende tanto não é verdade? diga, diga a minha outra pergunta é hoje em dia o que que está valendo mais assim tipo para eu comprar e ir multiplicando o meu dinheiro tipo o que que está vendendo com mais dinheiro o que que está dando mais dinheiro sabe a coisa que mais dá dinheiro vendendo? o que? dinheiro quando você vende dinheiro é quando você mais ganha dinheiro exemplo lembra que eu falei que ela era o banco? sim o que que o banco faz? ele te dá dinheiro e aí você tipo tem que pagar ela depois ele não te dá dinheiro se ele desse o dinheiro ficaria contigo você não precisa mais devolver sim tipo ela te dá o prazo ele te aluga o dinheiro tipo aluga a casa? exatamente quando você aluga uma casa você tem que pagar um aluguel todo mês sim tipo pagar 100 reais por semana exatamente quando eu alugo dinheiro eu pego um montante de dinheiro pego lá mil reais em dinheiro aí eu falo olha esse dinheiro não é seu eu estou alugando para você para você usar ele mas depois você tem que me devolver mas enquanto você está com esse dinheiro você me paga um aluguel desse dinheiro por exemplo 10 reais todo mês agora qual é o melhor lado? a pessoa que pega o dinheiro ou a pessoa que empresta o dinheiro? a pessoa que empresta o dinheiro sempre a pessoa que empresta o dinheiro sempre está no melhor lado sempre está no melhor lado porque ela tem prazo ela sempre vai conseguir o mesmo dinheiro ela sempre vai conseguir o mesmo dinheiro e ainda vai conseguir o aluguel do dinheiro sim o aluguel e o dinheiro então e o dinheiro é muita coisa por isso que a coisa que mais dá dinheiro é vender ou alugar dinheiro dinheiro de longe porque é direto né porque se eu compro o copo e vendo o copo tem o copo aqui eu tenho que conseguir vender o copo mas se eu vendo o dinheiro eu já faço direto a transação e o que você aprendeu? como multiplicar seu dinheiro revendendo dinheiro revendendo as coisas legal revendendo dinheiro é a melhor coisa sempre ou tipo gastar gastar tipo você pede dinheiro pro banco gastar com o trabalho você pede um prazo maior aí você paga pelo menos um pouquinho mais de dinheiro pra você conseguir tipo comprar as coisas pra revender essas coisas excelente é isso daí e o que você aprendeu hoje? todos os aprendizados todos mas um monte de coisa um monte de coisa um monte de coisa e você? o que você aprendeu? bom eu aprendi que assim ó as seguintes coisas como não desistir não desistir como multiplicar o seu dinheiro e como lidar com o dinheiro foi isso que eu aprendi exatamente obrigada Conrado é isso então meus amigos chegamos ao final desse podcast que qual vai ser o nome desse podcast? qual o título desse podcast? webcast não podcast pão de queijo pronto pão de queijo tchau Tchau